Lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar Pois lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar Lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar Ela vai fazer macumba até o dia clarear Lá na Angola tem uma velha que não pode casar Ela vai fazer macumba até o dia clarear Pois lá na Angola, lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar Pois lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar Lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar Lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar Lá na Angola tem uma velha que não pode mais andar